Jornal da Manhã. Pelo quinto ano o programa Companhia do Esporte da TV Vila Velha presta uma homenagem aos desportistas que foram destaque na temporada. Técnicos, atletas e dirigentes serão homenageados na noite de gala do esporte Ponta Grossense. Dia primeiro de março no Clube Guarani. Mérito desportivo. Presença do bicampeão mundial de futsal. Filhinho. Patrocínio. MM Mercado Móveis. Apoio. Colégio CEPAM. Placa Centro Madcompen. Heineken Brasil. Laboratórios Oscar Pereira. Colégio Nelmaster. Lojas Planeta Pé Calçados e Esportes. E Unimed Ponta Grossa.